Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura, me chamo Rodrigo Godoy e hoje pessoal nós vamos falar um pouquinho sobre um defeito muito comum que acontece nas máquinas de costura é quando a máquina de costura só costura tecidos grossos ou seja, você tenta colocar um tecido mais fino e ela não costura de jeito nenhum mas tecidos grossos ela costura então se você está tendo algum problema, esse problema é parecido com sua máquina de costura assista esse vídeo até o final que tenho certeza que vocês vão gostar bastante lembrando pessoal que nós estamos na Black Friday neste mês de novembro caso você deseje aprender da manutenção na sua própria máquina de costura ou até mesmo trabalhar na área da manutenção, agora é a hora isso mesmo, nosso curso completo está com 46% de desconto isso mesmo está muito em conta, só você clicar no primeiro link da descrição do vídeo ou nos comentários que você vai ser encaminhado para o nosso site então pessoal, vamos lá, sem mais delonga, bora para o vídeo muito bem pessoal, antes de eu mostrar para vocês a máquina de costura que vocês precisam fazer uma coisa que vocês precisam ter em mente é que eu estou falando quando você costura tecidos mais grossos ele costura, quando coloca o tecido mais fino ele não vai costurar mas se por acaso você está tentando costurar malha e sua máquina não está costurando então você precisa fazer outras verificações, que não é o caso aqui deste vídeo que é ver se você está utilizando a altura correta e assim sucessivamente mas vamos pensar que você está costurando um tecido comum aí que normalmente todo mundo costura e é um tecido fino e ela não costura coloca tecido grossos e ela costura então beleza, sabendo disso pessoal uma coisa que vocês precisam ter em mente é que hoje, hoje em dia, existem numerações de agulhas diferentes beleza? isso provavelmente você deve saber por exemplo, existe numeração 18, 16, 14, 11, 9 e por aí vai ou seja, quanto menor a numeração da agulha, menor, ou seja, o diâmetro da agulha é menor a parte da agulha é mais fininha quanto maior é o número, a agulha é mais grossa isso aí é algo que provavelmente você deve saber então se você está usando um tecido jeans, por exemplo você vai utilizar uma agulha mais grossa, como por exemplo uma 16 mas se você está utilizando um tecido mais fino dependendo do tecido em si, se ele é muito fino você vai usar uma 9, uma 11 e assim por diante beleza? tendo isso em mente, o que vocês precisam entender pessoal? conforme a agulha vai diminuindo o diâmetro automaticamente acontece uma coisa na sua máquina de costura e isso que eu quero mostrar para vocês e por causa disso que está dando esse problema eu vou mostrar aqui no meu quadro para vocês terem uma ideia do que eu estou querendo dizer porque senão vocês não vão conseguir enxergar e não vão conseguir entender na hora que eu colocar na prática vamos lá para vocês verem muito bem pessoal, estamos aqui com um quadro só para vocês entenderem rapidinho vamos lá, primeiro de tudo o que vocês já sabem é que quanto maior a numeração da agulha mais grossa ela é, certo? agora pessoal, tente imaginar tente imaginar que isso aqui, este ponto, este ponto ela é a lançadeira lançadeira certo? este ponto é a lançadeira é a ponta da lançadeira depois eu posso demonstrar para vocês se você não sabe o que é uma lançadeira mas beleza, tendo isso em mente a lançadeira, as máquinas de costura ela sempre vai ficar no mesmo lugar ou seja, ela aqui apesar que ela gira mas ela gira em... assim ó se ela está aqui, ela não vai vir para cá onde ela está costurando ela não vem mais para frente não ela vai ficar sempre no mesmo lugar claro, só se você alterar isso em algumas máquinas por exemplo, na máquina de costura você consegue fazer essa alteração mas, quando você vai costurar ela não altera fica assim, tá? beleza aí aqui, nós temos pessoal ó a agulha certo? ó é uma agulha top Rodrigo, entendi pessoal o que vocês precisam entender a agulha como eu já deixei bem claro conforme a numeração isso aqui vai diminuir certo? agora tenha-se em mente ó tente imaginar que este ponto aqui ó que eu mencionei que era a lançadeira ele está aqui beleza? exatamente dentro da cava aí ou um pouquinho para fora ó vamos deixar aqui ó bem aqui ó eu vou pegar a vermelha para vocês enxergarem melhor talvez ó tá bem aqui e a sua máquina e essa agulha ela é número 16 por exemplo certo? e ela está costurando normal quando você coloca essa agulha em um tecido grosso certo? mas o que que acontece no momento que você vai costurar um tecido fino e troca a sua agulha essa agulha vai ficar mais fina então em vez de ela ter esta largura ela vai ter uma largura bem menor então o que que acontece na prática mesmo que as vezes ó pareça que é pouco mas isso dá uma grande mudança a lançadeira vai ficar a ponta dela mais longe porque a agulha diminuiu entendeu? então quando estava aqui ó aqui a ponta da lançadeira a agulha grossa estava aqui beleza? quando você troca a agulha para uma fina vai ficar aqui porque ela diminuiu entendeu? então quando isso acontece pessoal você vai precisar fazer uma regular mas vou deixar uma coisa bem clara se isso só dá problema isso só vai dar problema de a máquina de costura não estar costurando em tecidos grossos e não costura em tecido fino se a sua regulagem já não está perfeita beleza? se sua máquina de costura estiver bem reguladinha não tem como dar este problema ela não vai dar mesmo que ela faz essa alteração mas está tão perto a lançadeira da agulha que vai ficar top não precisa se preocupar então o que você vai fazer? está dando este problema? o que nós iremos fazer na máquina de costura? eu vou se for uma máquina de costura doméstica aproximar a agulha então você vai aproximar ela da cava da agulha aproximar aqui a agulha se for uma industrial você vai aproximar a lançadeira tá bom? então nós vamos fazer isso na prática agora lá na máquina de costura vamos lá então muito bem pessoal estamos com essa máquina de costura aqui que eu vou mostrar para vocês no entanto pessoal cada máquina de costura pode mudar o processo ou seja pode mudar aonde você vai fazer isso então você vai ter que verificar na tua máquina de costura como você vai mexer a barra da agulha por exemplo aqui ó eu vou ter que fazer o que ó eu vou ter que aproximar a barra da agulha da lançadeira certo? então aonde que eu faço isso? muitas máquinas vão ser parecidas com essa aqui que eu vou te mostrar aí você pode verificar na sua no entanto tem máquinas que vai ser um pouco diferente então eu vou mostrar nessa daqui para vocês verem tá? vamos lá então vou tá vendo aqui ó barra da agulha você vai subir subir bem até aqui em cima aqui tem um parafuso que eu vou mostrar agora para vocês então se vocês repararem pessoal bem aqui tem um parafuso tá vendo? quando você solta esse parafuso o que que acontece pessoal? solta não você afrouxa esta parte aqui ó ela vem para frente ou vai para trás certo? pode ver que aqui tem um eixo ó e quando você solta você consegue empurrar ela pra cá ou para lá certo? tendo isso em mente o que que acontece na teoria? na teoria não na prática né? se eu mostrar pra vocês aqui ó tente imaginar que isso aqui é a barra da agulha quando você solta o parafuso e empurra ó você empurra essa parte ó você empurra essa parte para lá ou seja essa parte aqui para frente acontece isso aqui ó você empurrou essa parte de baixo o que que acontece? ó ela vem pra cá entendeu? ela faz isso aqui ó então ela aproxima certo? quando você faz ao contrário essa peça você empurra para para o seu lado ela faz isso aqui certo? faz isso aqui então o que você precisa verificar o que como que está a sua agulha você precisa empurrar para lá ou para cá é fácil é só você olhar aqui embaixo na sua lançadeira ó você vai girando 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 você está vendo que a lançadeira a ponta da lançadeira lá ó a ponta da lançadeira está passando atrás da agulha ó ó então se ela está passando atrás e eu quero aproximar eu tenho que empurrar essa barra da agulha para lá então se eu quero empurrar ela para lá vocês tem que pensar legal vou empurrar para lá então você não vai empurrar isso aqui para lá você vai ele trazer ele para cá porque no momento que você traz ela vai fazer aquele jogo né e vai vir para cá entendeu então é assim que funciona pessoal então se você fizer isso você vai resolver o seu problema da máquina de costura está costurando tecidos grossos mas não costura tecidos finos espero que vocês tenham gostado não se esqueça pessoal se inscreva no canal dá uma força para nós que você ajuda bastante forte abraço e até nossos próximos vídeos e aí Vamos lá.